Oi pessoal! Sempre vocês me perguntam qual que é a minha impressora e hoje eu vou falar tudo sobre ela pra vocês. Minha impressora é essa aqui, o modelo dela é o L365 da linha Ecotank da Epson. Esse modelo aqui, exatamente esse, não tem mais pra vender. Eles lançaram o L375, que tem todas as funções iguais. A única diferença mesmo tá no design da máquina, mas ela também é uma multifuncional, que tem Wi-Fi, enfim, tudo que eu vou explicar pra vocês agora. Já aviso que não é um vídeo patrocinado, não é uma propaganda, tô só falando da impressora mesmo, porque vocês perguntam sempre. Bem, pessoal, toda a linha Ecotank da Epson tem um mecanismo de jato de tinta, que é diferente da Laser. E, geralmente, as impressoras a jato de tinta, elas usam cartuchos pra poder fazer impressão. E a diferença dessas impressoras aqui é que elas têm esse tanque de tinta, que chamam de Bookink. Isso torna essa impressora muito mais econômica, porque você pode diretamente colocar a tinta aqui, ao invés de comprar cartucho toda vez. Fora também que o cartucho tem um espaço muito pequenininho pra colocar a tinta, então a tinta acaba rápido, assim que você tá fazendo alguma impressão. Você precisa ou recarregar ou comprar um cartucho novo. Existe a possibilidade de você adicionar em qualquer impressora jato de tinta esse tanque aqui, que é esse reservatório. Só que é tipo uma gambiarra mesmo, então a impressora vem de uma forma da fábrica e você acaba alterando ela. Você leva em alguma assistência e eles podem acrescentar isso pra você. Daí, com essa demanda de se economizar nas tintas e vendo que as pessoas estavam fazendo essas adaptações, a Epson lançou uma linha completa de produtos que tem esse tanque de tinta e já sai de fábrica, sim. Então é mais garantido que sua impressora não vai dar problema. Esse modelo meu, ela é uma multifuncional, então além de imprimir, ela também escaneia e faz cópias. Ela tem um sistema Wi-Fi, mas eu quase não uso essas funcionalidades, né? Eu uso bem pouco, eu uso mesmo ela pra imprimir e a qualidade de impressão é muito boa. Mas como todo produto, ele não é 100%, como todo produto não, como toda impressora, ela não é 100% perfeita, ela me atende em muitos casos, mas ela deixa a desejar em alguns outros. Eu pedi pra vocês, leitores, algumas perguntas lá no Instagram e essas perguntas que eu vou responder agora também já vai detalhar tudo sobre a impressora, então vamos lá. A Brubes Moraes perguntou, ela aceita papel até que gramatura? Nas configurações, as especificações do produto que já vem no manual da fábrica, diz que aceita papel até 90 gramas, então é um papel bem fino. Pra vocês terem uma noção, é tipo um sulfite mesmo. Esse sulfite aqui, ele tem 90 gramas. Só que eu preciso usar papéis bem mais espessos, vocês que acompanham aqui o canal e lá o blog, vocês já viram que eu uso bastante papel de 180, 200 gramas. Daí que no começo ela aceitava bem esses papéis e aí ela começou a não querer mais puxar o papel. Ela tentava, não conseguia puxar, havia um aviso no computador pra eu tentar colocar o papel novamente. Quando a minha impressora começou a dar esse problema, eu fui atrás dessa informação e aí eu vi que nas especificações dela diz que é só papel de 90 gramas, que se eu tentasse ficar colocando esses papéis mais espessos, ela ia danificar mesmo. Aconteceu de eu ter que levar ela pra assistência técnica uma vez, porque danificou o tracionador de papel. O pessoal fala que é um dos roletes que ficam ali só pra puxar o papel. Depois que eu consertei esse tracionador, eu continuei, aliás, eu continuo até hoje tentando colocar os papéis mais grossos, porque eu trabalho com eles. Como essa impressora é muito usada por quem trabalha com personalizados, então assim, você vai encontrar vários vídeos na internet de pessoas fazendo adaptações no tracionador de papel. Tem gente que simplesmente tira o tracionador ou usa um outro tipo pra poder conseguir trabalhar com todos os papéis mais espessos. Então de cara, já falo que o maior problema da impressora é esse. A Brubis pergunta também, quero começar a trabalhar com personalizados, ela é uma boa opção? Olha, ela é uma boa opção por ser um modelo mais econômico, se for comparar com qualquer impressora a jato de tinta, essa linha realmente é a mais econômica, então compensa. Mas tem essa questão do papel que eu te falei, que talvez você vai ter que fazer uma adaptação nela pra ela não ter problema e sempre puxar o papel que você precisa. Outra questão também é que pra impressão de alta qualidade, ela demora muito. pra imprimir uma página, ela demora, então se você tá fazendo algo de escala, assim, você precisa fazer 30 lembrancinhas de uma vez, ela vai demorar, então às vezes você tem que pesar isso também. Então assim, ela já é uma das melhores opções pra impressora a jato de tinta, então você teria a outra opção de impressão a laser. Só que o toner, que é o método de tinta que usa pra fazer impressão a laser, ele é muito caro, então você tem que levar isso em consideração também. Tem bastante grupo de pessoas que trabalham com personalizados no Facebook, eu te dou a dica de você entrar nesses grupos e conversar com quem já tem essas impressoras. E tem uma galera que já trabalha com personalizados usando essa impressora aqui. Aí ela perguntou também, a durabilidade das tintas, como é? Já com a impressora vai vir as quatro garrafinhas de tinta que você precisa pra colocar aqui, que é a cor preto, magenta, amarelo e ciano. Cada garrafinha tem 70ml de tinta. E segundo a Epson, essas quatro garrafinhas rendem 4.000 páginas em preto e branco e 6.500 páginas coloridas. Eu acho que esse número é um pouco exagerado, né? Eles devem ter feito um teste assim, usando impressão com pouca tinta. Mas eu, com as garrafinhas originais, eu trabalhei mais de um ano com elas. Eu não faço impressão de escala, né? Eu faço só as coisas aqui pro blog, mas as impressões são sempre com muita tinta. Então, eu considero, assim, que foi um passo muito grande pra mim, que antes trabalhava com impressora de cartucho, pra vir pra essa impressora aqui. Inclusive, depois disso, eu comecei a fazer muito mais coisa colorida no blog, usando muito mais espaço de tinta, porque eu tava mais livre pra criar. A Andréia Sum perguntou, como ajustar os papéis na bandeja e se ela aceita só A4? Aqui você pode ajustar com uma pecinha que você leva pra cá ou pra lá. Então, abaixo de A4, ela aceita qualquer tipo de papel. Mas também tem outros dois modelos da Ecotank que trabalham no tamanho A3. Então, impressora maior, então abaixo do A3 você imprime em qualquer papel também. Nessa aqui, eu imprimi, inclusive, todo o miolo do planner que eu postei aqui no canal, que foi todo impresso em papel A5, que é a metade de um papel A4. Ela perguntou também, como configurar a gramatura? Ela não tem configuração de gramatura, só mesmo de cor, né? Que você pode colocar da impressão mais básica, tipo rascunho, até a mais alta qualidade, onde usa mais tinta no papel. A Chay Machado perguntou, o uso é melhor pra quem trabalha com impressões especiais ou vale a pena mesmo pra quem não faz tantas impressões assim? Então, Chay, se você tem grana, você gosta de trabalhar com material gráfico pra fazer suas coisas, enfim, você quer investir numa impressora bacana pra ter na sua casa, ela é sim uma ótima opção, é a melhor que tem, porque ela não é tão cara e ela é muito econômica. Então, se você não faz tanta impressão, vai ser ótimo ter uma dessa na sua casa. Do contrário, se você fosse uma pessoa que trabalha mesmo com larga escala, tem aquelas questões que eu já respondi aqui no vídeo, né? Que ela vai demorar em imprimir, enfim, não vai puxar papel mais grosso, tem todas essas coisas. Então, pra você ter em casa, eu acho que é ótimo. Agora, The Transparent perguntou, como que ela está configurada pra sair tão nítido? Pra tudo que eu faço no blog, eu uso sempre a configuração papel glossy ou papel mate e a mais alta. Vou mostrar pra vocês como é. Eu venho em propriedades e na opção tipo de papel, eu escolho papel glossy ou papel mate. Mudo pra qualidade alta e prossigo normalmente com a impressão. A Millerbe perguntou se ela imprime em papel fotográfico. Sim, toda impressora jato de tinta imprime em papel fotográfico. E é essa a vantagem que ela tem da impressora a laser, porque sempre na jato de tinta, papel fotográfico vai ficar muito mais bonito. A Bruna Campost perguntou, por que escolher o a jato e não a laser? Porque tinha a questão da troca dos toners, que é bem cara. E pra uma impressora jato de tinta, como eu poderia eu mesma trocar a tinta aqui, fazer a manutenção, pra mim era uma ótima opção. E quando eu via as impressões de outras pessoas que tem esses modelos, eu via que a qualidade era muito boa. Então, pra mim compensou. Ela perguntou também qual é a média de valor da impressora e onde é mais viável comprar. Eu pesquisei rapidamente e eu vi que tá numa média de mil reais, um pouco mais, um pouco menos. E eu acredito que é mais viável comprar mesmo na internet, onde você vai encontrar preço mais baixo. Mas se você tiver alguma promoção aí na sua cidade, às vezes compensa, né? A Camila perguntou, você já teve problema com recarga de tinta? Não, nunca tive. E como ela é muito econômica, eu acho que eu fiz recarga umas duas ou três vezes. Ela é bem fácil de fazer recarga, então nunca tive não. A Isla Nunes perguntou se ela é muito cara pra recarregar. Não. Cada garrafinha de 70ml, ela custa hoje, né? Porque na época eu comprei ela mais barata. Mas hoje ela custa em torno de R$59,90 na internet. E cada garrafinha vai durar muito. Mas você também encontra opções ainda mais baratas de outros fabricantes. Só que a Epson diz que não pode usar, enfim, de outras marcas. Aí fica a seu critério. A Ana Beatriz Carve perguntou se ela imprime em papel colchê. Não, não imprime em papel colchê. Só as impressoras a laser fazem esse tipo de impressão. Porque depois que você já imprimiu, a tinta não fixa na superfície do papel. Então quando você passa, a mão ela borra. A Devidal falou aqui que ela queria comprar dessa impressora. Mas três colegas de trabalho já compraram dela e ela deu problema em menos de um ano. Ela tá perguntando se a minha já deu problemas e se vale a compra. A minha já deu problema, como eu falei aqui no vídeo. Foi com tracionador de papel. Mas foi depois de um ano já da compra. E o conserto não ficou tão caro assim como ficou dos seus amigos. Porque ela falou que ficou metade do preço da impressora. E assim, eu acredito que vale a compra. Pelo menos pra mim valeu, apesar dos problemas dela. Eu não me arrependo, teria comprado de novo. Então é isso pessoal, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Algumas delas que o pessoal mandou lá no Instagram, eu não tinha mesmo a informação. Infelizmente a gente não tem tanta informação assim sobre impressão na internet. Eu pesquisei bastante, inclusive sobre gramatura de papéis. Mas tá aí aberto. Se vocês tiverem informações que eu trouxe aqui, alguma coisa pra me corrigir. Por favor, deixe nos comentários. Vamos conversar. É isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Beijo. Até o próximo vídeo.